Uma mulher de 57 anos, para não morrer, contou com a ajuda de policiais militares. A vítima disse à polícia que, primeiro, foi agredida com um cabo de vassoura. Depois, acabou se cortando ao encostar uma das mãos na lâmina de uma faca, na tentativa de se proteger, para não ser esfaqueada. Segundo a polícia, aí a pergunta, quem é o suspeito? O repórter Miguel Brás volta aqui ao vivo e tem a resposta com base nas informações do Redes, do consagrado boletim de ocorrência. Quem é que foi, Miguel? Me conta. Foi o esposo da vítima, Nico. O esposo dela, consta no boletim de ocorrência. A mulher contou para a polícia militar que o homem faz uso de medicamentos controlados, porém, há alguns dias, já não usava mais o medicamento. E, por causa disso, ela o deixou trancado dentro de casa, para levar a mãe dela, uma idosa, para fazer exames médicos. Porém, quando a mulher voltou, foi agredida por cabos de vassoura. Ainda consta no boletim de ocorrência que, momentos depois, ela estava na cozinha, quando foi surpreendida pelo homem que a ameaçou matá-la utilizando a faca. Então, para se defender, ela se virou e acabou cortando a mão. Com isso, o casal entrou em luta corporal, o homem caiu em cima da mesa e teve um ferimento na orelha. A agressão só parou depois que a mãe da vítima interveio na discussão. Com isso, outras pessoas também foram acionadas. A polícia militar foi chamada. O casal foi encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares, recebeu atendimento médico e, em seguida, levado à unidade policial aqui de Governador Valadares. O homem confessou as agressões e a faca utilizada foi apreendida pela polícia militar. Este caso vem do bairro Jardim Vera Cruz. Nico? Cruz do Escrevo. É a violência doméstica, né? Você vai ver, viu, Miguel? O Antônio falou aqui de agosto, Lilás. Se deve, já está estando escalado para tratar essa pauta. Você vai ver a quantidade de casos que a gente traz, especialmente nesse mês. É impressionante. É igual o Maia Amarela quando fala de trânsito, né? Como que teve problema de trânsito? Nossa, Deus. Parece que o foco vira tudo para isso, né? É paz para as mulheres, né, Miguel? Pelo amor de Deus, depois você volta aqui no BG.